E vamos lá continuar essa linda noite. Ah, um velório de Michael Jackson. Negro espírito chamou todo mundo pra ouvir. Escudinho gritar que a casa vai cair. A casa vai cair. A casa vai cair. A casa vai cair. Escudinho gritar que a casa vai cair. Escudinho foi convidado pra cantar. Um velório de Michael Jackson. Escudinho foi convidado pra cantar. Um velório de Michael Jackson. Negro espírito chamou todo mundo pra ouvir. Escudinho gritar que a casa vai cair. 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 Fiz você acalá Mesla vai ser Para conversar Tomou de negra vez Vai concessão tanta Tomou de negra vez Vai concessão tanta A queda vai cair A queda vai cair A queda vai cair A queda vai cair Escureza grita Que a queda vai cair 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 Escureza grita Que a queda vai cair 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 Calungas Meninas lindas Maravilhosas, não tenho nem como agradecer Esse lindo espetáculo De sons e cores e beleza